Música Senhores telespectadores da UNITV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15h. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a alegria, a honra de receber como convidada, a designer, artista visual, ilustradora e blogueira, Luciane Regina de Nazaré Valença, que está abrindo hoje, dia 5 de agosto, a exposição Sinuoses, na Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, que fica na rua Heitor Carrilho, número 81, centro de Niterói. Muito boa tarde, Luciane Valença. É uma satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. A satisfação é toda minha. Obrigada pelo convite. Bom, Luciane Valença é uma artista que vive e trabalha a sua arte com plena modernidade. Não por uma decisão e opção por um estilo, mas por uma vontade de fazer algo visceral, como inserção vital em sua arte. Em suas pinturas, utiliza elementos mínimos, simples, uma forma de arte, minimalista. Tomando figuras, rostos, enquadramentos muito próximos, close-up, fragmentos, detalhes, um olho, a boca, dois rostos que misturam o mesmo traço do pincel em matizes que parece não ter um começo ou fim. Sua arte é analítica. Através de figuração analítica, representa emoções e paixões viscerais, trazendo um mundo de beleza plástica com profundidade que nos leva a refletir acerca das emoções, do cotidiano, de tudo que faz parte do nosso psiquê. Suas influências perceptíveis em seus traços decorrem de um estilo de vida, influências culturais e, sobretudo, sensibilidade. Sensibilidade é essa feminina e, em muito particular, que transpassa por suas vivências, com a relação com o corpo e a alma da mulher moderna. Modernidade que não permite desperdícios e que, através da reciclagem de materiais, desenvolve a arte. Crítica e senso estético da plática nossa de cada dia. Eu queria saber da nossa querida Luciane, quando surgiu seu interesse em trabalhar com arte, Luciane? Ah, desde muito cedo. Nós sempre fomos incentivados pelo nosso pai a buscar alguma expressão de arte. Na minha infância, ele me levava para fazer aulas de desenho, de teatro e, assim, os meus irmãos também. E, aí, depois eu me formei em design e comecei a trabalhar com design gráfico e uma coisa começou a puxar a outra. Em 2008, eu comecei a trabalhar com reciclagem de material, usando telas que eu encontrava no lixo, madeira, né? Que as pessoas têm esse hábito de jogar madeira no lixo. E, a partir daí, eu comecei o trabalho abstrato dessa apresentação, até que você acabou de fazer, da arte mais minimalista, né? Que é um pouco diferente desse trabalho que eu estou apresentando hoje. Mas que, realmente, foi o princípio de tudo. Assim, foi lá em 2008, quando eu resolvi trocar o gráfico pelas artes plásticas, né? Foi interessante a sua trajetória. Foi incentivado também pelo seu... Foi, foi. Meu pai era autodidata, era um ótimo desenhista e fazia um desenho realista, né? De retratos, retratava pessoas. E a gente sempre viveu rodeado por quadros em casa, por arte, por livros. Teve uma importância muito grande em sua... Fundamental. A formação foi fundamental da minha família, todo o apoio, até hoje. Sim, claro. Você tem uma filosofia de vida. Como é que ela reflete no seu trabalho, Luciane? A minha filosofia de vida é buscar a minha realização através da arte, né? Eu acho que todos nós nascemos nos expressando na infância, principalmente, através da arte. Alguns seguem esse caminho, outros não. Mas não existe uma criança que não pegue um lápis de couro, um giz de cera, né? Daniel Azulay, ele dizia que todo mundo nascia sabendo desenhar e, ao longo do tempo, é que ia desaprendendo. E essa busca que eu tenho, a minha filosofia de vida é ser feliz. Buscar uma realização pessoal, talvez não seja tão tangível, né? Como a maioria das pessoas, assim, que têm os seus trabalhos mais burocráticos. Ou, então, na área de humanas, as pessoas que salvam vidas, né? O meu universo é mais lúdico. Então, é basicamente isso. Ser feliz e o que me deixa mais feliz é a arte. Tudo isso lhe traz muita felicidade, né? Eu acho que a pessoa trabalhar com a arte é uma coisa que realmente... Eu também trabalho com a arte, que é a cultura, a arte literária. Mas eu me sinto assim... É muito emocionante. Luciane, quais artistas mais influenciaram na formação de seu estilo? Se é que eles também influenciaram, né? Você poderia nos citar, assim, alguns artistas que influenciaram? Eu tenho a admiração, assim... Quando você começa a estudar arte, ou você se interessa por leitura, e esse é o seu caminho, você, lógico, que você começa logo pelos grandes, né? Van Gogh, Caravaggio, de Cavalcante, Tarsila. Lógico que são os grandes exemplos, assim, que a gente acaba seguindo. E, de uma certa forma, na nossa formação, há uma influência, assim. Mas eu acho que o meu estilo é um estilo próprio, que eu venho buscando ao longo dessa trajetória. Não é uma coisa planejada, né? Muitas vezes eu sento para desenhar e eu não sei nem o que eu vou desenhar. E, de repente, eu entro naquele transe ali, naquele clima, e, quando eu vejo, saiu. Né? Quase que uma catarse. Mas os contemporâneos, eu gosto muito do Gabriel Moreno, que é um espanhol, um grande ilustrador, e, inclusive, ele, recentemente, ele fez uma campanha para a Luxe Internacional, assim. Eu sou muito fã, realmente. Ele tem um estilo, assim, contemporâneo que me agrada muito. E, no Brasil, tem o Derlon, que é a arte de rua, que está muito... Graças a Deus, está sendo divulgada e admirada e valorizada, né? Os nossos artistas de rua. E é, basicamente, isso. É, você realmente citou grandes artistas como o Van Gogh, né? Que, aliás, foi retratado pelo Irving Stone, numa obra em que focaliza a vida e a obra do Van Gogh, né? Então, parabéns pela citação desses grandes nomes da arte mundial. Obrigada. Eu queria saber, Luciano, como é que surgiu a exposição Sinuosas, que estará sendo aberta hoje, dia 5, né? Ao público nessa maravilhosa sala Leila Diniz, da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, cujo presidente desempenha um belíssimo trabalho com o Haroldo Zagher, né? E a sua coordenadora, Renata Palmier, é uma figura que, realmente, muito vem trabalhando ali na sala de cultura Leila Diniz. Então, eu queria saber, como é que nasceu a exposição de Sinuosas? Você poderia nos falar? Sinuosas, ela nasceu em maio de 2013. É um projeto que eu desenhei especialmente para a sala de cultura, assim que eu tomei conhecimento que ela existia, né? Eu enviei um projeto e, na época, até eu já estava com um projeto na... Eu estava em exposição na Aliança Francesa, mas eu queria... Aliança Francesa aqui em Niterói? Niterói, na Galeria 52 da Aliança, que foi o projeto Multiversos Músicas e Pinceladas, né? E, simultaneamente, eu estava escrevendo já esse projeto para a sala de cultura. E, agora, recentemente surgiu o convite da Renata e eu já tinha todo o material pronto, porque era um trabalho que já vinha maturando, né? Esse ano todo que passou e surgiu, aconteceu. Eu acho que é o desejo de muitos artistas, né? Exporem na sala de cultura Leila de Lis, que é um belíssimo espaço aqui na cidade. Com certeza. Desde a abordagem, do convite, a forma como a Renata me recebeu e toda a equipe da sala de cultura. Realmente, além, lógico, do espaço, que é maravilhoso, é lindo. Aquele jardim, aquela homenagem para a Burle Marx é linda, belíssima. E fui muito bem recebida por toda a equipe. O respeito pela arte, pelo artista, assim, singular, eu diria. Perfeito. Eu também fui muito bem recebido na imprensa oficial, na sala Leila de Lis. Tive o orgulho de fazer um lançamento de livro lá, né? Não só eu, como o Luiz Antônio Pimentel, nas obras recomendadas. E também foi palco, a sala Leila de Lis, de vários acontecimentos, né? Inclusive, ali na imprensa oficial, foi feita ao vivo a comemoração do centésimo programa do Grupo Mônaco de Cultura, lá na sala Leila de Lis. Foi uma festa, realmente. Parabéns por expor nesse belíssimo espaço que é a sala Leila de Lis. Obrigada. Agora, eu queria saber, Luciane, por que o tema sinuoses? Por que o tema? Porque a vida é sinuosa, né? Sim. Sinooses vem de curvo, de torto. E eu me inspirei numa frase que eu li uma vez, que dizia que você só pode ultrapassar uma montanha contornando essa montanha, né? E tudo na vida é assim. Os obstáculos, a forma que nós nos construímos como indivíduos, né? Não existe uma linha reta. Durante a vida vão acontecendo eventos na sua vida que vão construindo a sua personalidade, quem você é, pessoas que você vai conhecendo, as ligações que você vai construindo ao longo. da sua história, né? De amizade, de trabalho, de percepção do que você é como pessoa, do que as outras pessoas são. Eu acho que a gente nunca está totalmente pronto. Certo. E essa exposição, me diga uma coisa, é composta de quantas peças seriam apresentadas, quantas obras de arte seriam apresentadas, aproximadamente? Aproximadamente, mas 70. 50? 70. 70? 70. É um grande número. É um grande número. É uma grande atração para o público, né? É um grande número. Assim, foi até complicado fazer a curadoria, né? Dos trabalhos, porque eram muitos. E eu fiquei, assim, muito em dúvida. Acabou, mas a gente conversando acabou fluindo. E nós chegamos a um consenso, né? Do que a gente está expondo. Eu acho que ficou bem bacana. Acho que as pessoas vão gostar, vão se identificar. Eu falo muito do universo feminino, principalmente. É uma coisa, assim, muito presente na minha vida. Até pelo fato de eu ser mãe, né? Eu falo sobre a gestação da própria mãe natureza, como mãe de todos. Tudo isso é focalizado na exposição. Tudo, tudo. Tudo que faz parte da nossa vida. E que, muitas vezes, a gente nem se dá conta, né? Coisas simples. Hoje, o tempo, amanhã, se eu chovendo, né? E do que a chuva influenciou no seu caminho, né? O jeito de você se vestir num dia de hoje, num dia de frio. E coisas que você deixa de fazer, às vezes, porque tem muito sol. Enfim, tudo que a natureza interfere na nossa vida também está... Luciane, como é que é o seu dia a dia no processo, o processo de criação? Pois é, meu processo de criação, ele é muito em cima das músicas que eu escuto. Músicas, né? Músicas, poesias, eu gosto muito. Algum autor, assim, que... Ah, eu gosto muito do Neruda. Pablo Neruda. Do Drummond. Fernando Pessoa. Acho que Quintana. Mário Quintana também. Quintana também é bem... Adélia Prado. Eu acho que nós temos, assim, uma... Uma gama muito grande, né? De autores e de produção literária, assim, que a gente pode se orgulhar, né? Perfeito. Você citou grandes nomes da poesia mundial aí. Você citou Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado. São nomes, realmente, que marcam na história da poesia mundial. Exatamente. E as músicas também, né? O trabalho anterior, inclusive, que eu fiz, que eu fiz muito focado em música, que eu escuto muito Chico Buarque, música popular brasileira, né? Vinícius, Pixinguinha, e, lógico, existem os estrangeiros, né? Lauri Anderson, que, inclusive, fez, há uns dois anos atrás, uma exposição no CCBB. Mas eu acho, assim, que me ajuda no processo de criação, né? Eu acho que você precisa ter um ambiente favorável, né? Sua criação não quer dizer que eu não faça num ambiente barulhento ou caótico. Eu acho que, sim, influencia positivamente, mas ou não, né? No que vai sair ali. Eu tenho até uma ilustração que eu fiz numa fila de banco, e que eu fiquei horas numa fila de banco esperando ser atendida pelo gerente. E aí eu falei assim, não, não é possível, porque eu não posso perder tempo aqui. Eu tenho que produzir alguma coisa. Então, geralmente, eu já ando com a minha molesquine, a minha caneta de nanquim, para passar o meu tempo. Aproveitar o... Aproveitar o que me tiram do tempo. Você acredita na arte como um meio terapêutico? Totalmente. Totalmente. Inclusive, existem profissionais e psiquiatras, psicanalistas, que fazem trabalhos sérios, né? Com oficinas de arte, de desenho. Inclusive, não só de doenças mentais, mas com problemas, assim, de mobilidade, né? Até fisioterapia mesmo, com fisioterapia. Eu acho importantíssimo a arte, o papel da arte, assim. Eu também já tinha ouvido falar isso, e isso é verdade mesmo. A parceria com o seu irmão, Luciane, que também é artista plástico, influencia na sua criação? Nós temos trabalhos bem distintos. Sim. Mas é lógico que existe uma parceria, né? Em 2008, nós abrimos o ateliê Valécia e Arte, e nós dois ele como restaurador, porque ele é restaurador também. Isso onde foi? Nós fizemos um espaço na nossa própria casa, construímos o ateliê, né? E o Carlos, ele trabalha, assim, bem forte com a restauração. No momento, inclusive, ele está participando de um projeto no Mosteiro de São Bento, o Mosteiro de São Bento está sendo restaurado, e ele faz parte da equipe de restauradores. Mas existem, assim, algumas obras nossas, assim, que momentos, é lógico, um tema pega os dois, né? Quando a gente vê meio que, ah, você pintou alguma coisa dentro do tema que eu estava fazendo. Não que sejam parecidas as telas, mas os temas que nós desenvolvemos. Até porque nós já fizemos duas exposições juntos, e aí é bacana, porque a gente tem a oportunidade de pintar sobre o mesmo tema, né? Que foi, no caso, que acabou que uma das exposições que ele fez solo, eu ia participar e acabei não participando, que foi o Ler Cirque, que era toda sobre a história do circo do Brasil, né? A chegada do circo no Brasil. E aí nós desenvolvemos esse tema durante sete meses, e os dois pintando sobre o circo. O tema era o circo. O tema era o circo. Não só o circo, você pensa no circo, é o palhaço, é o picadeiro, não. A história das pessoas do circo. Interessante. Nós fomos bem a fundo, assim, o que tem por trás do palhaço? Da bailarina, do trapezista, do domador, né? Como é que é a vida da pessoa fora do picadeiro? Vocês estudaram a vida do... Isso, nós fizemos um trabalho de pesquisa e ficou bem bacana. O Carlos acabou, como o nosso material era muito grande, ele acabou fazendo o Ler Cirque sozinho, e eu fiz o Multiversos solo, nós dividimos, né? Porque entrava dentro da música também que eu escutava e acabou que deu certo. É um trabalho de parceria notado entre dois irmãos, né? Ah, é muito bacana. A gente tem muito orgulho dessa parceria e dessa amizade. E eu queria saber também, Luciane, Na sua opinião, qual o maior castigo e o maior presente para um artista como você? O maior presente e o maior castigo? Ah, o melhor presente é a realização através da arte. Eu amo, né? Do que eu escolhi para a minha vida. E o pior castigo é viver da arte. É difícil viver da arte. Você está o tempo inteiro de frente para o espelho, né? Trabalhando emoções. É lógico que você não vai... Uma vez eu escutei um ator dizendo o seguinte, e perguntaram justamente isso a ele, sobre como é que era para ele viver da arte, ser um ator. Ele falou assim, olha, eu amo o que eu faço, eu não saberia fazer outra coisa, mas fica difícil comprar eletrodoméstico. Então, eu acho que assim, você aprender a viver de uma maneira simples, e priorizando o que mexe com a sua alma, com a sua felicidade, com coisas que ninguém vai poder tirar de você. Luciane, eu queria saber de você uma coisa. Durante um período, você atuou como design ilustradora na empresa Petrobras Distribuidora, certo? Eu queria saber como é que foi essa experiência de atuar na empresa Petrobras, como design ilustradora, né? Foi super válida, até porque é um time diferente. Quando você trabalha em uma agência ou numa corporação como essa, você não tem um tempo livre de criação. Às vezes surge algum trabalho urgente que você tem ali uma hora para desenvolver uma ilustração, ou uma peça de campanha, porque eu trabalhava com o Indomarket na época. É um time comercial, que é bem diferente de quando você trabalha com criação, com artes plásticas, quando você é dono do seu tempo. Perfeito. Uma outra coisa que tomei conhecimento na sua carreira foi que você entrou para o Banco de Artistas da cidade aqui de Niterói. Fale também um pouco sobre esse fato. Isso foi bacana. Eu tomei conhecimento do Banco de Artistas e fiquei pensando assim, será que tem algum método de seleção? Será que eu tenho que ter um currículo vasto de exposições? Enfim, eu meio que mandei o meu material. Falei, vamos jogar, vou enviar o material, vamos ver no que vai dar. E eles estoparam, eles aceitaram. Acho que é super válido, porque eles são abertos aos artistas. assim, não existe assim uma dificuldade para que você faça parte do banco. Isso foi no ano de 2012, né? Foi, foi. E aí, depois, eles fizeram uma reciclagem no banco, parece que melhoraram o sistema, entraram em contato mais uma vez comigo, fizeram uma pseudo-entrevista, porque tem um breve release do artista no banco. E eu acho que é super... Agora, voltamos à exposição Sinuoses, né? Como é que você está se sentindo em expor o Sinuoses neste importante e belo espaço que é a sala Leila de Minis? Como é que você se sente? É maravilhoso. É muito bom. É assim, eu estou... É um divisor de águas. Eu tenho visto dessa forma. todo o cuidado do material, da identidade visual, da exposição, a forma como a Renata e toda a equipe me recebeu e me deixou, assim, super à vontade para fazer a curadoria, para a escolha de como seria melhor expor o meu trabalho. Eu estou, assim, maravilhada. A sala Leila de Minis, que sábado, dentro do projeto Giro Cultural, às 12 horas, estará promovendo o teatro infantil a peça Os Músicos de Bremen, né? Que é a da Infox Companhia e Teatro. Isso será no sábado, no Giro Cultural, na sala Leila de Minis. Às 10 horas, teremos na Livraria Ideal o lançamento do livro José Cândido de Carvalho, de autoria de Luiz Antônio Barros. Para encerrar, nas considerações finais, eu queria saber até quando ficará a exposição Sinuoses na sala Leila de Minis? Então, a exposição fica até dia 29 de agosto. A visitação é de segunda a sexta, de 10 às 17 horas, e a entrada é franca. Então, estão todos convidados para essa exposição, né, da nossa querida Luciane Valença, que está sendo aberta hoje para o público e ficará até o dia 29 de agosto, entrada franca na sala de cultura Leila de Minis. considerações finais para encerrar o programa. Agradeço a entrevista, a oportunidade, é um prazer estar aqui. Aguardo vocês lá na sala de cultura Leila de Minis para tomar um café, para a gente conversar sobre arte, e para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, porque eu acho que é o meu trabalho que fala mais do que eu sou. Perfeito. Bom, despéssimo e agradecendo a presença da designer, artista, visual, ilustradora e blogueira Luciane Valença, aqui em nosso programa. E também aos nossos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elisabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Mais um semestre começa e com ele a tão sonhada entrada na universidade. E para dar as boas vindas aos caloros, mais uma vez o acolhimento estudantil esteve presente no campus do Graguatá, nos dias 24 e 25 de julho, com muita música, jogos e diversão. As pessoas estão sendo muito receptivas, perguntando se está tudo bem, orientando bastante. E eu gostei muito, achei muito bonito mesmo a estrutura do campus, tudo muito sinalizado. Olha, eu estou curtindo bastante, eu ganhei vários presentes maneiros. Está parecendo muito maneiro aqui, as pessoas são bem simpáticas, assim, eu estou gostando, estou ansioso. Além de conhecer um pouco a universidade, os novos alunos fizeram as inscrições e já tiveram contato com o curso que escolheram, com algumas ações de extensão e, é claro, com todo esse universo acadêmico, que inclui seus estudantes e professores. O acolhimento também serviu para apresentar a UF aos alunos do ensino médio, que puderam sentir um gostinho do que é estudar aqui. É sempre um momento muito gratificante para todos nós. É um momento que a universidade para e vem acolher os novos ingressantes. É um projeto muito bonito, começou em 2007, é uma das poucas universidades federais do país que tem um programa como esse, né? E, além disso, tem um aspecto muito interessante, né? Porque a universidade, hoje, é a universidade federal que mais acolhe os estudantes no país. Ou seja, o número de ingressantes da UF é o maior entre todas as universidades federais. Segundo a organização, o evento foi um grande sucesso e é importante para que o aluno saiba que existe muito mais do que as salas de aula. Bate aquele medo, né? Por ser um mega evento, um espaço aberto, né? E é a primeira vez que eu faço isso. Então, assim, eu consegui reunir uma equipe boa, né? A gente se integrou bem. A grande maioria com muita experiência, né? Em eventos também. E a coisa fluiu, né? É assim, foi melhor do que eu esperava. Isso aí, sem dúvida alguma. O sentimento agora de satisfação, né? Sim, sim. As primeiras horas, assim, que eu achei que seriam críticas, foram tranquilas. Nós fazemos reuniões prévias, né? Para organizar junto aos participantes todas as atividades que vão acontecer no acolhimento. E, para nossa surpresa, nós tivemos uma participação bastante significativa, maior do que tem ocorrido. Apesar de não esperarmos isso por ser o segundo semestre, normalmente as coisas acontecem com maior intensidade no primeiro semestre, mas, para nossa surpresa, nós tivemos mais de 80 projetos inscritos para essa segunda edição de 2014. Agora resta desejar boa sorte e os calouros nessa nova etapa. Olá, boa tarde. Boa tarde aos queridos amigos que prestigiam o Grupo Mônaco Cultura e Saúde. Vocês acabaram de assistir o programa do Mônaco e agora nós vamos ao nosso Caderno Saúde. Infelizmente, hoje, sem a presença da nossa querida Elisabeth, que promete estar conosco na próxima semana. Hoje, nós estamos recebendo a professora Suzana Alvim, uma profissional da área de dança e educação física, enfim, dos cuidados com o corpo, para que as mulheres e também os homens possam cuidar e se sentir melhor. Claro que o foco da nossa entrevista é sempre trazendo a educação física e a dança voltado para a área da saúde. A professora Suzana Alvim, ela tem 30 anos de experiência e vocês podem observar, pulando a parte da nossa idade, que a gente não gosta muito dessa conversa, a professora Suzana Alvim é um exemplo de uma profissional que, apesar de 30 anos de profissão, está muito bem. Boa tarde, professora. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E vou começar perguntando, como é que começou a sua vivência com a dança e por que você acha que a dança e a ginástica e os exercícios físicos têm tudo a ver com saúde? Bom, primeiro que a atividade física é muito importante para uma vida saudável, senão a pessoa acaba virando sedentária. A partir da infância, acho que a criança desde pequena, os pais devem incentivar a atividade física, qualquer tipo de atividade, natação, não só a dança, não só a ginástica, isso é muito importante. Então, tudo começou com criança, porque é a questão da mãe levar você a criança para o balé, e aí a criança vai se desenvolvendo. E aí eu tive um amor por aquilo e acabei me profissionalizando com isso aí. Então, na verdade, o que você está me dizendo é que a sua mãe ou os seus pais, desde que você era bem pequena, incentivaram de alguma forma, trouxeram o exercício físico para a sua vida, que acabou você tomando gosto pela coisa e escolhendo essa profissão, é isso? Exatamente, isso aí. E os seus alunos? Como é que eles vêm até você? E qual a condição que o aluno vem para você? Ele vem gordinho? Ele vem em busca só de um corpo perfeito? Ele vem em busca de prazer ou lazer? Como é que ele chega na professora Suzana? Na verdade, eu trabalho com criança de 6, de 5 anos até 100 anos de idade, que a dança e a atividade física, o tipo de atividade física que eu dou, não tem idade para começar nem para fazer. Então, quando vem, geralmente quando é a criança que vem, a mãe traz porque acha o balé bonitinho, é uma atividade para a menina, ou o menino tem uma vocação para aquilo ali. E quando vem adolescente, ou geralmente não gosta de educação física na questão de fazer uma ginástica, de aparelhos de musculação, é mais uma coisa para esparecer a mente, porque a mente é um lazer também, uma maneira de você trabalhar o físico, mas gostando daquilo que faz com prazer. Que eu sempre digo, o aluno que vem a mim, a primeira coisa que eu pergunto para ele, o que você gosta de fazer de atividade física com prazer? Não adianta você fazer uma atividade física e não sentir prazer em fazer aquilo ali, porque acaba você começando não tendo uma continuidade, então você acaba parando com aquela atividade, então fica aquele efeito sanfona, você começa, para, começa, para, então nunca continua, então isso não é saudável. Então, eu sempre pergunto, o que você gosta de fazer? Ah, você gosta de jogar tênis, você gosta de jogar bola, ou gosta de natação, nunca forçar a criança a fazer uma coisa que ela não goste, porque ela não vai continuar com aquilo ali, então vai acabar se tornando um adulto sedentário que não vai ter prazer em fazer nada. Isso significa, então, que apesar dos pais levarem uma criança até você, você primeiro, você quer ouvir o que o seu aluno gosta, né? Tentar envolver o seu aluno para que ele sinta prazer naquilo que faz. Exatamente, isso é o principal. Primeiro que eu não aceito aluno nenhum, sei primeiro fazer uma aula experimental para ver se a criança se adapta, ou se o adolescente se adapta, ou até se o adulto se adapta, se ele gosta daquele tipo de trabalho que eu faço, que é muito consciente, né? Então, a pessoa primeira tem que fazer uma experiência, então, eu sempre falo, a mãe não vai forçar a criança. Se a criança não está afim, busca uma outra coisa que a criança goste de fazer, nunca forçando a criança a fazer uma coisa que ela não goste, porque isso aí não vai ter um resultado. Ok. Agora, professora, vamos tocar no assunto que, por mais que nós não queiramos falar disso, hoje em dia existe a cultura do corpo. Eu não vou citar nomes, porque seria indelicado, até porque citar nomes de pessoas que não estejam presentes, eu acho uma indelicadeza, mas existe toda uma cultura do corpo. Como é que você, como professora, e que com certeza tem prazer em cuidar do seu corpo, como é que você vê esse culto ao corpo e às vezes esse exagero exacerbado, que às vezes a gente vê na televisão alguns corpos completamente deformados? É, o que que acontece? As pessoas, cada um tem uma visão diferenciada, né? Eu não concordo com essa coisa de suplementos, anabolizantes, na minha época não existia nada disso, o próprio circense tem um trabalho maravilhoso de físico, ele não usa nada disso, é um trabalho de força, então não é volume muscular, mas essa coisa de modismo, de achar que a mulher tem que ser musculosa, não, a mulher tem que ser feminina, não existe isso. Então não é culto ao corpo, é o que eu digo, você tem que fazer uma atividade física que te dê prazer, e não por modismo, não pra parecer, pra dizer que, e aquilo vai ter uma continuidade, então a dança, ela desenvolve isso, porque te dá um prazer e você vai continuando com aquele trabalho e vai desenvolvendo. Então essa coisa de modismo, de que achar que a mulher tem que ser igual a homem, musculoso, e às vezes a pessoa nem é muito saudável, começa a tomar um monte de coisa que não tem que tomar, então eu sou totalmente contra isso, então eu acho assim, uma boa alimentação, entendeu? Você, a pessoa ter, ser saudável nesse sentido de uma boa alimentação, dormir cedo, entendeu? Não ficar, passar noitada, bebida alcoólica, fumo, tudo isso prejudica a saúde, então eu acho que isso é o principal. Então essa coisa de culto ao corpo exagerado, as pessoas acham que tem que fazer atividade física de domingo a domingo, não existe isso, tem que dar um tempo pro seu corpo, entendeu? Tem que dar uma pausa, não é essa coisa que eu não, ah, eu não fiz hoje, eu vou morrer porque eu não fiz uma atividade física hoje, não é nada disso. Tudo tem que ser moderado, então é o que eu falei, tudo tem que ser com prazer, e não por modismo, e nem porque o outro faz, vai ficar bonito, eu vou ficar com o corpo assim, é saúde, em primeiro lugar, a gente tem que estar voltado pra saúde. E antes, antes do aluno chegar até você, muito bem, fui lá, fiz uma entrevista com a professora Suzana, e a Suzana me indicou que eu deva fazer balé, ou que eu deva fazer um exercício X. você recomenda que primeiro esse aluno vá ao médico, tem que trazer um atestado médico pra ele estar apto a participar das suas aulas, como é isso? Sim, claro, evidente. Primeiro eu pergunto, tem algum problema de doença, algum problema físico, algum problema de pressão alta, e de preferência que traga um atestado médico do médico, dizendo que ele tá apto a fazer atividade física, agora fora isso, a pessoa tendo boa vontade, querendo fazer, qualquer um faz, qualquer um aprende, então agora tem que ter consciência corporal, não é a questão de você chegar numa aula e ficar, ai que saco, tô com dor, tá doendo, isso não é bom, isso eu não quero fazer, não. Tem que ter consciência daquilo que tá fazendo, então isso é o principal. Entendi. Bom, professora Suzana, nesse momento do programa, eu queria dizer que você que está nos assistindo, nosso telespectador, se você tem alguma pergunta, você pode nos enviar através do telefone 262-99665, ia ser bastante interessante, nós podermos interagir com os nossos telespectadores, e a Beth com certeza está em casa, está nos assistindo, e se ela tiver alguma pergunta, por favor, Beth, mande a sua pergunta, porque nós vamos gostar muito, que vai ser a sua presença, mesmo não estando fisicamente, vai estar conosco. E a Beth, professora Suzana, ela me pediu que conversasse com você, porque ela tem um cuidado bastante grande com a alimentação, e ela queria que eu falasse com você, e que você falasse um pouco, como é que você orienta os seus alunos, na questão da alimentação, professora de educação física, interfere na alimentação do aluno, ela indica alguma coisa, ela dá uma direção? Não, eu falo para os seus alunos o seguinte, beber muito líquido, que é muito importante, comer fruta, verduras, e não exagerar em bebida alcoólica, fumo, nem pensar, eu acho que não combina com atividade física, e ter uma vida regrada, e comer moderadamente, mas não deixar de comer, se você tem vontade de comer um chocolate, não for ficar com paranoia, vou comer um chocolate, você não vai comer uma caixa de bombom, é tudo moderado, acho que tudo na vida que for moderado, é saudável, então é por aí, exagerar em frituras, essas coisas assim, mas nada que você não, se a pessoa está com um pouquinho acima do peso, tentar maneirar, e atividade física, que a questão da dança é uma atividade física aeróbica, porque a gente tem muito salto, muita coisa, porque as pessoas ficam achando que balé, ah, balé é pelo contrário, balé é uma atividade que nem todo mundo consegue fazer, porque é uma coisa bem puxada, então eu não dou aula de balé, eu dou aula de pilastro de solo também, outras coisas, mas é sempre consciência corporal, então eu falo, acho que tudo que é moderado, você pode fazer, na área é exageros, não tem nenhuma contra indicação, de não comer certas coisas, de evitar certas coisas gordurosas, mas se tiver uma vontade de comer um dia, uma feijoada, não vou deixar de comer por causa disso, mas que não vou comer feijoada todo dia, quanto a isso não tem nenhum problema. Você tem filhos? Tenho, tenho três adolescentes, um de 19, que já está fazendo física na UF, um de 10, uma menina de 16, e um de 14. Então, isso significa que você pode dizer para as suas alunas, que a gente pode chegar a ter uma idade mais avançada, já falamos que nós não queremos tocar nesse assunto idade, mas que nós podemos manter o corpo, porque você é um exemplo de uma mãe que tem três filhos já adultos, e que nada é empecilho, para que você desista do exercício. E olha que eu comecei um pouco tarde, mas assim, tarde até por causa da profissão mesmo, mas assim, não tenho, eu acho que você, filho não tem nada a ver, as pessoas botam desculpa em tudo, para ter uma vida sedentária, então não existe isso, acho que você tem que se reservar um tempinho para você, nem que seja uma hora por dia, para você fazer alguma atividade, se você tem piscina em casa, ou se você tem piscina no condomínio, vai andada na piscina, vai fazer uma atividade, vai fazer alguma coisa, vai bater uma perninha, então acho que isso aí independe, então as pessoas botam muita dificuldade em tudo que se quer fazer, ah, não consigo, ah, não tenho tempo, aí aquela coisa de, ah, eu não tenho tempo, trabalho muito, aí gente, se você tiver afim de fazer, você vai fazer atividade física meia noite, você vai arrumar um tempinho para fazer, então isso aí não independe disso. Conta para mim aquilo que você estava falando, das coisas que nós temos dentro da nossa casa, o arroz, o feijão, aquelas coisas que a gente tem dentro da nossa casa, no dia a dia, que a gente pode usar como exercício físico, porque aí, paramos de ter desculpas, para não fazer um exercício físico, fala um pouquinho disso. Sim, eu acho que sim, se você quiser fazer, tem boa vontade, você faz tudo, você pega um quilo de arroz de cada lado, bota lá, faz um exercício com o braço, a própria dona de casa, ela está varrendo, ela já está fazendo exercício, ela está molhando o jardim, ela já vai abaixar, agacha, levanta, agacha, ela sempre é uma maneira de querer fazer uma atividade, então isso não tem, se você quer fazer abdominal, se você quer fazer uma atividade, qualquer coisa você pode fazer dentro de casa, então não tem esse papo de que, ah, porque não tem dinheiro para pagar academia, hoje em dia existe projeto Gugu aí, que está nas praças aí, em vários lugares, então a pessoa quiser, tiver boa vontade de fazer qualquer atividade física, então você vai e busca aquilo ali, então não tem desculpa, então a questão é você querer, vai caminhar na rua, vai para a praia, vai andar na areia, então tudo é uma atividade física, então reserva uma horinha por dia do seu tempo, do seu dia, para você poder fazer uma atividade física que te dê prazer, é o que eu sempre digo, não vamos fazer nada por obrigação, porque a obrigação já tem muito na vida, a atividade física tem que ser uma coisa prazerosa, então o que te dá prazer, vai ter um resultado, o que não te dá prazer, não vai ter resultado. E como é que você vê o investimento, agora vamos falar um pouquinho do governo, porque o governo tem responsabilidade social, você acha que o governo investe pouco nessa questão de, nas escolas, você falou agora do projeto Gugu, que é uma realidade aqui na cidade de Niterói, que é bem legal, você acha que os governos investem pouco nessa questão de educação esportiva, o incentivo à dança, o incentivo aos cuidados com o corpo, desde a escola, a pré-escola, etc., como é que você vê isso? Com certeza, porque as pessoas que não têm condições, às vezes, de pagar uma aula de balé para uma filha, que a criança tem vontade, ou que o menino tem uma vocação, mas que, de repente, os pais não têm uma orientação daquela coisa de você ter um preconceito, às vezes, pode ser um grande bailarina, uma grande bailarina, e não tem oportunidade, então, eu acho assim, eu acho que, ao meu entender, deveria ter um incentivo maior nas escolas públicas, que tivesse a dança, voltara para as crianças que não têm condições, então, eu acho que tiraria até as crianças da rua, as crianças até gostariam mais de ir para a escola, através de uma atividade física que desse um prazer, entendeu? Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa que deveria ser mais repensada, e mais divulgada, e mais ter uma coisa mais voltada para isso. Eu acho que o governo e a prefeitura deveriam focar mais esse lado aí, da questão da criança que não tem condições, e que as escolas poderiam dar esse tipo de condições para as crianças poderem fazer uma atividade a mais, que poderia ser até um futuro para uma criança, não sei. Entendi. Bom, a gente está com o estúdio, nós não temos mulheres hoje aqui no estúdio, tá? Estamos com uma bancada aqui de homens. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel dos pais, porque parece que tudo é transferido para a mamãe, né? A mamãe que tem que levar, a mamãe... Então, vamos falar um pouquinho do papel dos pais, que eu acredito que nessa bancada aqui tenhamos pais, como é que eles podem ser, né, esses impulsionadores para que a criança tenha o gosto, né, pelo esporte, no caso, o futebol, e aí você pode falar melhor do quê? Isso é muito mais comum do que qualquer outra atividade física, porque o pai sempre quer que o filho jogue bola, que faça gol, que seja excelente, que seja atacante, que seja... Então, isso aí é uma coisa mais que o homem busca mais essa questão do futebol. Mas existem outros esportes que você pode buscar, o tênis, o atletismo, a natação. Então, eu acho assim, eu acho que isso vem muito dos pais induzirem a criança, levar a criança. Eu acho assim, se um pai é sedentário e ele não dá importância àquilo ali, ele não vai incentivar o filho a fazer uma atividade física. Então, eu acho que é uma coisa que vem muito de casa. Então, eu acho que você tem que ter um incentivo. Eu acho que vai andar de bicicleta na Praia de Caraí, no Calçadão, vai subir tacoteara, pera de tacoteara, vai nadar. Qualquer tipo de atividade física é bem-vindo. Então, essa coisa de sedentarismo não tem desculpa. Só para aqueles que não realmente não estão a fim de fazer nada. E isso tem muito a ver com a idade. Então, eu acho assim, se a pessoa deixa a idade vir e não faz uma atividade física, vão se tornar cada vez mais velhos. Então, eu acho que a pessoa que faz atividade física, ela rejuvenesce. Então, vamos buscar fazer qualquer tipo de atividade física. Bom, eu vi muitos sorrisos aqui do meu lado, sabe? Então, nós não temos desculpa para as barriguinhas, para as barriguinhas aparentes, né? Não temos, né? Apesar de que, assim, a mulher engravida, eu acho que ela tinha o direito de ficar barriguda, né? E não o homem. Mas eu acho que é um pouco ao contrário as coisas. Então, eu acho que o homem tem que se cuidar um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Então, muito bom esse nosso bate-papo aqui, tá, professora? Muito bom. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Os seus filhos fazem atividade física? Com certeza. Desde bebês. A partir do momento que o pediatra liberou os meus filhos a fazerem natação, que é a primeira atividade física de uma criança, tá? Que é a mais completa, que eu acho que toda mãe deveria colocar o filho na natação. Então, a partir do momento que o pediatra liberou a questão do ouvido, que os meus filhos com um ano e dois meses liberaram para fazer natação. Eles fizeram natação acho que até oito anos de idade. Depois foram buscar outras coisas, capoeira, futebol. Minha filha fez ginástica artística. Cada um foi buscando. Eles surfam. Então, quer dizer, tem um contato com a água sempre, com o mar, que é a natureza, que é super importante. Então, isso é uma questão, assim, eu tenho medo do mar, mas eu incentivo meus filhos a fazerem surf, a pegar onda. Então, assim, sempre com uma precaução, mas eu faço, eu incentivo. Então, tudo que é atividade física, meus filhos sempre fizeram e continuam fazendo. Então, eu acho, assim, isso é muito importante porque todos eles têm um físico legal, são saudáveis, não ficam doentes. Então, isso é muito importante que eu digo. desde pequena, a criança tem que ter aquela coisa do pai e da mãe orientar e de ter aquela... Mas se o pai e a mãe são preguiçosos, então, são sedentários, fica um pouco difícil, né? Então, aquele negócio, criança acabar ficando de frente para um computador, de frente para uma televisão, de frente para um Playstation, não vai fazer porque na minha época a gente pulava corda, pulava amarelinha, brincava de pique-esconde, de pique-pega. Então, estava sempre em atividade. Hoje em dia não existe mais isso. Então, tem que buscar atividade física, sim. Isso é importante para a saúde porque senão vão ficar crianças obesas, sedentárias, com problema de saúde, pressão alta, colesterol alto e vão ser futuros adultos com problema de saúde. A professora Suzana agora deu uma aula, hein? Ficou todo mundo lá olhando. Aí agora eu até voltei um pouquinho no tempo porque não tem muito tempo que a gente brincava de bambolê, essa coisa aí do pique-esconde. O outro ali estava fazendo o que as crianças hoje mais fazem. A ginástica das crianças hoje chama-se apertar botão, videogame e computador. Que acaba ocasionando uma tendinite, né? Que acaba ocasionando uma tendinite. Bom, então, será que não seria interessante haver um contato maior dos profissionais da educação física ou mesmo da dança e dos exercícios físicos que eles procurassem interagir mais com os ortopedistas, com os reumatologistas, enfim, que a medicina pegasse esse profissional da educação física e o levasse para o meio, para que a coisa ficasse mais multidisciplinar, para ouvir o que o profissional da educação física pode colaborar com a saúde de determinado paciente? Sabe o que acontece? Por experiência própria, certos ortopedistas, eles são meio que contra a dança. Eles dizem que a dança é uma coisa anti-anatômica. Então, eles desconhecem e às vezes falam coisas que não deveriam ser faladas. Então, existe um preconceito contra a dança. A educação física nem tanto, mas contra a dança existe muito. Então, eu acho assim, às vezes eles falam a criança ficou torta porque fez o balé, porque não... Mentira. A criança não vai ficar torta porque fez o balé, a não ser que ele seja a pessoa que ensinou, ensinou mal ensinado, não foi um profissional adequado para ensinar aquilo devidamente. Então, pelo contrário, o balé corrige pé chato, o balé corrige pé para dentro, o balé corrige problema de coluna, o balé corrige milhões de coisas. Então, é muito complicado a medicina, o médico, ele desconhece muita coisa no sentido da dança. Então, o método Pilates é um método que existe há décadas e que as pessoas vão dizer, ah, Pilates virou moda. Gente, o bailarino já fazia Pilates há muitos anos. Então, as pessoas, às vezes, acham que, ah, é modismo. Não, isso já é de muitos anos. Então, o método foi desenvolvido para as pessoas na época, que eram pessoas da guerra, que ficavam mutiladas e que foram desenvolvidos esse método para poder ajudar a recuperação. Então, o bailarino já trabalha com esse método há muito tempo. O circense trabalha com esse método há muito tempo. Só que, existem aparelhos, a gente trabalha sem aparelho. Então, a gente trabalha o Pilates de solo, que é sem aparelho, sem carga, só com a carga do corpo. Então, é muito difícil você querer conciliar o lado médico com esse lado da parte da dança, mais da dança. Então, eu acho que é meio complicado. Deveria haver mais desenvolvimento quanto a isso. Os médicos deveriam ter que fazer palestras, os professores também, para poder chegar a um comum acordo. Professora Suzana, os meus queridos rapazes acabaram de me mostrar a plaquinha, dizendo, como eu disse a você, que o programa, olha lá, que nós temos três minutos. E, nesses três minutos, eu aprendi agora, nesse último bloco, eu aprendi muito, porque eu não sabia que o Pilates tinha sido desenvolvido para ajudar pessoas que se machucaram durante a guerra. Eu, particularmente, não sabia isso. Não sei se alguns dos meus colegas da mesa sabiam isso. E eu acho isso fantástico, porque nós não estamos falando então de uma terapia de agora. Nós vamos pensar que a Segunda Guerra foi em 45, então nós nem éramos nascidas. Pois é, pulando essa parte, nós nem éramos nascidas e o Pilates já estava aí. Então, eu acho que nós tivemos hoje uma aula de como a educação física e os exercícios físicos podem colaborar com a saúde, com a minha, com a sua, com a saúde dos rapazes da mesa, enfim, dos nossos telespectadores que estejam nos assistindo. E vai ser um prazer receber perguntas de vocês aqui do nosso e-mail, que está aqui na mesa. E agora eu queria que a professora Suzana fizesse as considerações finais e deixasse para a gente um contato e, claro, mais uma vez, incentivasse eu, você e os nossos telespectadores a praticarmos exercícios físicos. Vamos lá, professora. Eu tenho um Facebook, que é o Facebook Estúdio de Dança Suzana Alvim e quem quiser acessar lá e ver o meu trabalho, tem várias fotos, vários trabalhos das minhas alunas e o meu e-mail é suzanaalvim arroboal.com.br Se quiserem alguma ajuda, alguma solicitação de alguma coisa que eu possa ajudar e dizer que vou deixar uma homenagem aqui para a minha mestra Renée Simon, que já vai ter dois anos já que ela faleceu e que aqui em Niterói ela é bambambam da parte da dança que eu acho que eu devo tudo a ela porque, apesar de eu ter feito muitas outras coisas da Law Askar, curso com o Lenny Day e outras pessoas mais, para mim, ela foi a minha mestra querida que desenvolveu todo um trabalho que eu tenho hoje. Então, eu queria agradecer a ela por eu ter sido aluna dela e ela ter sido a minha mestra. E nós, aqui do programa, né, do programa do canal Saúde, né, Cultura e Saúde, queremos agradecer muitíssimo a sua presença, dizer que você contribuiu muito, tá, eu que sou, eu que sou uma sedentária, já estou motivada a fazer alguma coisa, tá, e claro, queremos dizer aos nossos telespectadores que na próxima semana, se Deus quiser, a Elisabeth vai estar de volta, porque sem ela não tem programa, isso aqui, olha, me sinto perdida sem Elisabeth. Eu deixo um beijo para vocês, obrigada aos rapazes pela colaboração, por todos os sorrisos dados, tá, pela força, e na próxima semana estaremos de volta. Beijo para vocês e até lá. Até lá, obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri